Aqui está a estrada principal, como é que eu faço para ir para lá, cara? Ah, era essa estrada aqui que eu tinha que pegar, ó. Ah, eu já vim aqui, aquela caverna ali. Dessa vez, Flavius, não vai escapar de novo. Flavius, não vai escapar de novo. Flavius, não vai escapar de novo. Ah, o cavalo, entendi, o Baia que para de cavalgar, se acenou, se distanciar demais dele, agora eu entendi. Olha que engraçado, olha que engraçado, essa leoa, ela me atacou, ok, aí essa gazela que esse, como é que é o nome? Ganou, ele veio correndo e bateu no meu cavalo e caiu, tropeçou, aproveitei e já peguei a matéria-prima dele. O Flavius não vai parar até chegar a Roma. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah Hey 300 moedas Oh maravilha Que que é isso aqui? Montanhas verdes Abrigo de refugiados Vou fazer isso e vou dar uma parada Eu te pratico Oh magnânimo e feroz Flavius Tente Moral Tente Tente Moral Tente Moral Tente Amém Tente Tem uma Tente Tem uma Morra, Stamnati, Fatus! Ismori! Nunca! O que é isso? Morsi, e vou lutar a sua vida! E vou assentar a sua vida! E tu finis, bastardos! Se sanguinum, a sepulcro! Alive! State! Conquisto! Seiste! Aham! Agh! 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 Augustine! Agh! Agh! Não tem um momento em chuva de lábios. Então é isso, um abraço e até. Pare, mereruca! Eu imploro! Por meu voto sagrado, perdão! Calma! Não sou seu inimigo! Desculpe, só que ele tinha um coração tão bom. Uma vez me fez cuidar de um cão ferido que ficou preso em sua armadilha. Por que ele faria isso? Eu já vi isso antes, em Siuá. Estou atrás do devorador de almas responsável, Flávios. O proconsul? Aquele saco de merda matou meu filho, destruiu meu vilarejo e agora marcha na sua terra com a luz de Amon-Ra. Vamos, olhar a fazenda, achar sobreviventes. Sou Bayek de Siuá. Praxila, desta terra enlouquecida. Por que Flávios faria isso? São só pobres fazendeiros de Siuá. Eles estavam no caminho. Nossa, ele tá muito perto. Ah, esta área é restrita. Ah não, não, não. Sobreviventes. Ainda tem soldados aqui. Temos que ter cuidado. Estar ali. Estande. Ensina de Vérsos fueres. Ah que bom vos morir, verbis? Tomemante, cadere? Proibido. Quanto cresceu, Flávios, não quer dizer. É assim, no stealth, pega um, depois pega outro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não lhe te ibi! É morto e assuntos! Vim cabelo ao inferno! Esposito, nuque! Hayes, você precisa sair! Tem que ter algum sobrevivente Mulheres, crianças Quem sabe alguém escondido Nillet, você está bem? O que aconteceu aqui? Os vermelhos e o sujeito com a cabeça de leão Levaram os que podiam trabalhar Camponeses, meu filho Kader Todos Então ele veio Olhos negros encoberto como um corvo Eu queria jogar pedras Para ele ir embora Algo dourado, brilhante nas garras dele Ele as ergueu e todos sucumbiram A sua frente, alguns por conta própria Outros feridos por parentes Não foi algo natural Todos choravam, gritavam, corriam, morriam Como vocês? Ninguém vê a pobre Nillet Uma velha de olhos tão turvos Mas eu vi eles Não gritei Mordi a língua até engasgar com sangue Nós vamos achar Os homens que fizeram isso É melhor correr O corvo voou ao norte para a casa da caçadora Diziam os fiados dos vermelhos Você vai trazer o Kader de volta? Vou tentar O Flavius também levou o meu filho Vamos levar Nillet até a carroça Vai seguir o Flavius? Sim Pelo seu filho? Sim Por todos os filhos Você sente muito a falta dele? Todas as horas, dormindo ou acordado Vocês vão se encontrar nos campos de Junko Espero que sim Nenet falou da casa da caçadora? Sim Sirene O brilhante bastião da conquista romana Fica ao norte Se Flavius está lá Vou achar ele destruir cada pedaço do seu K Chegando em Sirene Procure pelo meu amigo Diocles Eu deixaria até a minha vida Nas mãos dele Como magistrado Ele ouve pedidos na Ágora Dê isso a ele Espero que isto cure a loucura desta terra Rezo para que alcance sua justiça, Bayek Por que levariam Kader? A cidadela põe uma grande sombra sobre Sirenaica Há boatos de que o general Agripa e o Flavius se preparam para a guerra Contra o Egito? Você duvida da ambição deles? Não Eles não vão parar se eu não intervir Vou levar a Nenet até minha clínica em Balagrai Ao sul do templo de Esculapio Embora as coisas não estejam calmas por lá Vou te achar se eu puder Eu tenho umas missões interessantes aqui Mas eu vou me focar especificamente Talvez eu faça essas duas secundárias Antes de fazer a principal A principal seguinte Mas eu vou dar uma parada aqui Nesse local Nossa, tem coisa pra caramba aqui O que será aquilo ali? O que será aquilo ali?